Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 36. Ter uma pessoa para te apresentar aumenta a conversão. Essa é uma dica rápida e interessante que sempre que você conseguir que outra pessoa te indique ou te apresente, você já vai chegar para o seu possível cliente, para o seu lead, com muito mais credibilidade e também muito mais segurança. Ele vai, por quê? Porque o seu lead, às vezes, ele não te conhece. Mas se tiver um intermediador, então você assim vai conseguir absorver essa segurança que o intermediador passa. Fala, não, o Victor é uma pessoa que você pode confiar, uma pessoa credível, realmente muito boa. Pode ficar tranquilo, vou lá e apresento ele. Então, é legal você trabalhar isso como você pode, por exemplo, fazer vídeos no YouTube, sempre com uma audiência nova, com o host daquela audiência. Então, você vai para o canal X e o apresentador vai lá e te apresenta. Estamos aqui na conversa hoje com o Victor, o Victor tem o canal XYZ, ele fala disso, disso e daquilo. Então, as pessoas da audiência do cara vão confiar em mim, porque ele confia em mim. Eu posso também fazer isso com livros, eu posso fazer isso com artigos, blog posts, né? Colocando algum artigo meu dentro de um site de outra pessoa. Ou então, eu posso colocar num vídeo de vendas outras pessoas falando de mim antes de eu entrar. Então, são outras pessoas ali meio que me apresentando antes de eu mesmo começar a me apresentar. Então, com prova social aí também. Ou seja, é sempre interessante você tentar que alguém faça um bom elogio, alguém faça essa ponte, porque vai ficar mais fácil de você ganhar confiança de quem confia na pessoa que fez a ponte. Ok? Não sei se ficou um pouco confuso, mas qualquer dúvida aí, só falar. Um forte abraço e até a próxima dica. Um forte abraço e até a próxima dica.